Buscas por sobreviventes de desabamento na Flórida são suspensas temporariamente. Equipes trabalham há uma semana nos destroços de parte do edifício residencial, que desabou na semana passada. Nesta quinta, o presidente americano Joe Biden planeja visitar o local do incidente. As buscas por sobreviventes do desabamento na região de Miami, na Flórida, foram suspensas temporariamente nesta quinta-feira, primeiro, como medida de segurança pelas equipes de resgate. Por conta das chuvas, e dos trabalhos de escavação, foi identificado o risco, de que parte da estrutura já prejudicada pela queda possa tombar ainda mais, pondo em risco os socorristas. Leia também. Também nesta quinta, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, deve visitar o local do desastre ao lado da primeira dama Jill Biden, e conversar com familiares dos mortos e desaparecidos. Até o momento, 18 corpos foram encontrados nos escombros, e ao menos 145 pessoas ainda estariam desaparecidas. Autoridades da Flórida divulgaram a identidade de parte das vítimas. Uma criança brasileira está entre os desaparecidos. Lorenzo Leone, de cinco anos, estava com seu pai, Alfredo Leone, quando o edifício veio abaixo. Sua mãe, Raquel Oliveira, não estava no apartamento, porque visitava parte da família no Colorado. O presidente Biden visita nesta quinta-feira, o local do desabamento, e deve conversar com familiares das vítimas e trabalhadores das equipes de resgate. O democrata tem como marca política, a forma com que lida pessoalmente com tragédias. Ele deve assumir o papel de confortador-chefe, que assumiu em diversas situações durante o governo Obama. As autoridades da Flórida mantêm a esperança de que mais sobreviventes possam ser encontrados, mas as perspectivas pioram a cada hora. Biden, que adiou a visita para não interromper os esforços de resgate, liberou recursos federais para ajudar na resposta ao desmoronamento. Essa vai ser a segunda vez em menos de um ano de mandato, que Biden visita o cenário de um desastre. No começo do ano ele esteve no Texas após uma intensa tempestade de inverno. Se inscreva para acompanhar a cobertura completa dessa notícia, e de muitas outras.